Bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft aqui do nosso canal Adalto Jogos. Se você é novo por aqui, já se inscreva nesse canal maravilhoso pra você acompanhar todos os nossos vídeos da nossa saga Minecraft. Opa, é pra esse lado que eu tenho que vir. Todos os dias tem vídeos aqui no canal, sempre às 10 horas da manhã, tá? Eita que tá travando. Destrava, galera, destrava. Eita, o golem tá me empurrando pra baixo. Vem pra cá. Cadê minha galera? Tá todo mundo aqui. Tá começando, tá travando, mas a gente vai dar um jeito nisso daqui, tá? Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu ir lá. Ah, eu tenho meu balde de lava aqui. Esse balde de lava, eu vou aproveitar pra botar fogo em algumas coisas. Vamos ver o que eu posso fazer. Essa lava é boa porque a gente vai fazer as nossas pilastras aqui, mais pra frente. Nossas pilastras lá do outro lado. Deixa eu aproveitar que eu tô aqui. Aproveitar que eu tô aqui e pegar essas plantinhas vermelhas. Porque essas plantinhas vermelhas serão muito úteis pra gente em breve. Porque eu vou querer fazer placas. Placas de propaganda mesmo. Todas vermelhas. De várias cores, na verdade. E aí essas plantinhas vermelhas, elas são importantes pra gente fazer corante. Deixa eu ver. Tem mais aqui. Vamos pegar todas. Aqui, ó. Tá ficando de noite. Vamos dormir depois e a gente continua. Eu quero botar fogo em várias coisas. Essa lava, ela é boa pra gente botar fogo nas coisas. Deixa eu dormir aqui embaixo. Bota todo mundo indo pros quartos dormir. Deixa eu vir aqui dormir aqui. Só dá pra dormir à noite ou temporais. Não tá não de noite? Vamos definir aqui, ó. Fazer isso aqui. Ficar definindo O ponto de renascimento. Gente, mas não tá de noite não, minha gente? Tá escurecendo, na verdade. Tá escurecendo. Vamos lá. Ó, já tem gente dormindo aqui. Aí agora eu posso. Misericórdia. Olha quantas vezes o meu ponto de renascimento foi definido. Mas é porque eu fiz bagunça aqui mesmo. Bora lá. Continuar nossos... Nossos trabalhos. Eu tenho aqui... Só uma... Só um machado. Deixa eu fazer mais machado Porque a gente vai precisar pra fazer a nossa floresta. Machados. O que que você tá reclamando aí? Ó, temos golems aqui. Vamos lá. Ah, isso aqui tudo eu tenho que aterrar. Essa parte aqui tudo. Porque isso aqui tudo vai ser floresta. Inclusive, olha só que maravilha. Olha como que as nossas árvores cresceram. Bom, hein? Nossas árvores cresceram bem. Eu vou pegar e vou jogar lava aqui embaixo aqui. Deixa eu... Criar aqui só um limite. Ah, pode ser aqui mesmo. Vou jogar aqui lava. Pra botar um fogo. Aqui, ó. Joguei lava aqui pra botar fogo nessas árvores. Pra gente limpar essa região toda. E aí, quanto... É muito mais fácil a gente botar fogo. Pra limpar aqui essa parte. Do que vir no machado. Caramba, tá pegando rápido esse fogo aqui, hein? Vamos pegar ele aqui, ó. Antes que a situação saia do controle. Eu já vou jogar um pouquinho aqui também, ó. Cadê aqui? Pá. Vamos lá. Vai pegar fogo. Ó. Eu só não posso ficar preso aqui no meio do incêndio. Maravilhoso. Tá pegando fogo. Isso aí. É que eu queria... Queria que pegasse mais fogo pra cá, né? Mas não é possível. Opa. Vamos pegar essas plantinhas aqui. Eu não vou botar fogo, não. Plantinha eu quero. Pra gente fazer as nossas... Pra gente fazer as nossas placas... Coloridas. Ó uma galinha. Pronto. Era isso que eu queria fazer. Cadê? Cadê plantinhas aqui? Tem mais plantas vermelhas aqui? Ah, até deve ter. Tem. Mas pra lá tem. Eu vou jogar aqui, ó. E vou deixar essa lava aí. Aí vai pegar fogo em muita coisa. Olha só como que tá pegando fogo aqui. Muito fogo queimando. Deixa ele aí. Aí vamos continuar aqui aumentando a nossa parte da floresta. Ó, já que eu tenho bastante... Terra aqui. Deixa eu comer aqui o negócio. Gente, por isso que os trabalhos nunca acabam aqui no Minecraft. Olha lá. Tá pegando fogo pra lá. É isso. Nossa intenção é realmente essa. Tá? Ó, já que eu tenho bastante terra aqui. Eu vou pegar... E vou dar uma boa... Nivelada aqui. Porque aqui tudo vai ser floresta. Então eu tô aproveitando que eu tenho bastante terra aqui. Tô fechando isso aqui tudo. Pra que tudo vira floresta. Opa. Aqui. Igual ali, ó. Tá vendo? Ele já tá tudo floresta. Vamos colocar aqui bastante coisa. Beleza. Beleza. Aê. Coisa boa. Que também precisamos fechar. Beleza. 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 Ah, o que é isso aqui que apareceu aqui no meu inventário? O que é isso? Muda de pinheiro. Não quero não isso aqui. Joga fora. Pinheiro não quero. Não gosto. Não acho bonito. Joga fora. A muda de pinheiro parece uma arvorezinha mesmo, né? As outras mudas aqui parece uma mudinha mesmo. Agora a muda do pinheiro parece uma árvore. Vamos pegar essa lava aqui. Vamos pegar essa lava com muito cuidado para a gente não se queimar com ela. Opa, tem gravetos aqui. Desviando aqui do incêndio. Pega esse graveto aqui também. Tá vendo como que é bom jogar lava aqui quando a gente quer limpar o lote? Muito mais fácil. Vou jogar para cá também, ó. Então eu jogo aqui que aí vai queimar essas árvores aqui todas. Opa, tem uma ovelha aqui. Corre ovelhinha. Eita, não vem na frente não. Ei, você vai se queimar. Ei, você quer vir comigo? Você quer ser minha amiga? Vamos nos divertir. Eu pensei que a lava ia escorrer mais. Não escorreu tanto não. Talvez aqui ela escorra bem para lá. Isso. Deixa ele escorrer para lá. Isso aí. Aqui já está tudo acabando. Peguei aqui esses... Esse machado. Vamos pegar essas coisas que estão aqui pelo caminho. Nossa, vai ficar um... Vai ficar um pedaço lá em cima. Vamos tentar quebrar ele aqui. Ó. Rápido que o fogo está chegando. Pronto. Boa. Olha isso daqui. Olha esse fogo. Olha, temos uma ovelha marrom ali. Nunca vi uma ovelha marrom de tão perto assim. Temos uma ovelha marrom aqui. Ela está correndo de mim. Essa não quer ser minha amiga. Nossa senhora, eu ainda vou... Eu ainda vou me queimar nesse fogo todo. Deixa eu pegar essa... Essa lava aqui de volta. Isso. Para eu não me queimar. Deixa ele... Jogar aquela lava ali. Para botar fogo... Nisso aqui tudo em volta. Vai pegar fogo não? Isso aqui tem que pegar fogo. Nossa, tem mais coisa para cá. Eu estou botando fogo lá longe. Tem muita coisa aqui perto que tem que pegar fogo. Deixa eu pegar a lava. É aqui ó. Tem muito mais coisa mais... Cadê? Eu estou perdido já. Cadê minha área? Minha floresta está ali. Deixa ele pegar fogo ali. Pronto. Não quero muda de pinheiro não. Joga fora. Isso aí. O que que eu vou fazer agora? Ah, eu preciso, gente. Multiplicar meus animais. Preciso muito multiplicar meus animais. Só que... Agora vai travar tudo. Deixa eu pegar essas plantinhas amarelas aqui. Se eu for lá agora multiplicar meus animais vai travar muito o jogo. Porque está desse jeito esse Minecraft. Mas calma que eu já vou resolver isso. Deixa eu pegar esse carvão aqui. Para deixar tudo liberadinho. Minha lava escorrendo. Ih, minha lava está escorrendo no rio. Deixa eu pegar aquela lava lá. Se a lava escorre no rio, vira tudo pedregulho. Vamos lá pegar aquela lava que está escorrendo no rio. Ai. Ó, aqui cadê? Virou tudo pedregulho. Ela vai demorar para secar. Ela vai escorrendo devagarzinho. Eu tenho duas lavas aqui. Será que eu consigo colocar ali aquela lava? Para tipo... Ai, corre Adalto, corre Adalto. Quero ver se vai pegar fogo naquele tocozinho lá em cima. Aquele toco tem que pegar fogo. Será que não vai pegar fogo não aquele toco lá? Deixa ali, aquela lava ali. Aqui temos outra também. Deixa eu pegar essa e colocar aqui. Corre Adalto. Ai, ai, ai. Pega a plantinha amarela. E sai correndo. Vamos voltar para casa. Ai. Pensei que eu ia levar dano. Levei não. Ó, isso aqui eu tenho tudo que pegar. Ó. São plantas diferentes. Depois a gente pega essas plantinhas aqui. Deixa eu só pegar aqui ó. E fechar aqui. Aquilo ali me incomoda. Vamos voltar para casa. Vamos comer alguma coisa que eu estou com fome. Temos um golem. Ai, vamos lutar contra alguns monstros. Então vamos ver. Ó, tem um Kuiper aqui hein. Vou tentar acabar com esse Kuiper. Vou tentar acabar com esse Kuiper na espada. Sem explodir hein. Você não vai me explodir não. Ai, corre Adalto. Dá mais uma. Ai, ai, ai. Não, você não explode não. Senão vai estragar minha escadaria aqui. Vai. Gente, que difícil acabar com esse Kuiper. Gente, esse Kuiper não vai morrer não. Caramba, que Kuiper resistente é esse. E o golem não mata o Kuiper né. Olha, não explode não. Ae. Caramba. Tinha que ter liberado 80 pólvoras para mim. Esse Kuiper. Credo, que dificuldade. Olha só, tem um zumbi ali ó. Vamos acabar com esse zumbi. Vamos lutar contra ele. Venha. Toma. Ai, tá vindo aranha. Ai, tá vindo aranha. Corre. Ai, aranha e zumbi. Eita, 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 eita. Eita, corre, corre, corre. Toma. Vai. 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 Toma, toma. Foi. Ai, que dificuldade. Credo, que agonia. Joga fora isso daqui. Não, carne podre eu não quero não. Carne podre eu não quero não. Tá ótimo. Vamos dormir, que já foi muita aventura por hoje. Vamos aqui dormir. Ponto de renascimento definido 80 milhões de vezes. Fácil não em Brasil. Fácil não. Muita coisa aqui no meu inventário. Vamos lá guardar isso nos meus baús. Lá em cima. Vamos lá nos meus baús. Sobe. Galera, já falei pra vocês que é todo dia, às 10 horas da manhã, que tem um vídeo novo aqui no nosso canal, né? Sábado, domingo, feriado. Todo dia tem vídeo aqui. Guarda isso aqui. Guarda pólvora. Eu falei argila, gente. Era pólvora. Nossa, eu acho que eu falei argila quando o coisinho, o Cuiper liberou o negócio. Esse cascalho aqui tá perdido aqui. Vamos guardar com esse aqui, ó. Calma aí. Cascalho aqui. Plantinhas. Vermelhas. Vermelhas. Amarelas. Azul não tem. Esse aqui não tem. Esse aqui tem. Ó. Amarela que tem mais. Já passou de um pé aqui já das amarelas. Carvão. Normal. Guarda aqui. Esse monte de negócio aqui. Tronco de pinheiro. Vamos transformar isso aqui em carvão. Deixa eu ver se eu tenho vidro aqui guardado em algum lugar. Não, acho que eu peguei todos os vidros já. Vamos pegar esse frango assado que a gente vai precisar dele. Esses troncos. Fazer isso aqui tudo virar carvão também. Não sei se seria uma boa ideia. Ah, agora não. Já tenho muito carvão. Não vou precisar fazer agora. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse diorito polido. Vou fazer umas pás. Vou pegar esse diorito polido. Vou substituir lá embaixo. Aquelas terras por diorito. Para já liberar aqui o meu inventário. Vamos lá. Olha lá minhas lavas. Botando fogo. Botando para quebrar lá. Minhas lavas. Olha só o que eu estou pensando em substituir talvez todo esse chão aqui por diorito. E aí vai ficar desse jeito aqui. Ou será que eu pego e faço concreto tudo aqui? Estou pensando ainda. Mas o chão lá de baixo vai ser de diorito. Isso já está definido. É o chão aqui de cima. Que no caso. É o teto aqui de baixo. Que eu ainda não defini. Se eu vou fazer no diorito. Ou se eu vou fazer. Ou se eu vou fazer no concreto. Olha um baby villager aqui. Deixa eu pegar aqui ó. Eu vou pegar toda essa parte que está na terra. E já vou pegar e vou tirar. E vou substituir por diorito. Aqui embaixo. Vamos lá. Deixa eu tirar essa cama aqui. Pega e tira tudo aqui. Aí substitui. Pelo diorito polido. Que aí vai ficar maravilhoso. Esse aqui veio errado. Toff. Cadê a cama? Pega a cama de volta. Coloca a cama aqui. Falta outra aqui. Para colocar de casal. Já vou fazer essa estrutura aqui em volta também. No diorito. Para a gente ver como que vai ficar. O aspecto visual disso. Já que a gente tem bastante diorito ó. Pá pá pá. Opa. Opa. Calma. Sem gritaria. Opa. Aqui em cima também. Cuidado com o buraco. Sempre colocando o bloquinho no lugar errado. Pega aqui. Aí agora pega a tocha. Aqui. É isso aqui. O aspecto visual vai ficar bom. Ó. Eu acho que é isso aqui mesmo. Minha gente. Vai ficar legal. Legal. Deixa eu fazer mais um aqui. Maravilhoso. Depois a gente continua. Nos próximos vídeos a gente continua tá. Não dá para dormir. Porque não está de noite ainda. Vamos terminar esse vídeo. Galera. Link. Da playlist completa. Com todos os nossos vídeos aqui do Adalto Jogos. Está na descrição tá. Nossa. A gente tem que ir atrás de vidro. Para a gente fazer tudo isso daqui ó. Misericórdia. Quantos jobs. Quantos trabalhos a gente tem para fazer. Mas ó. O chão aqui. Todo no diorito. Tá ficando lindo tá. Se inscreva. Até o próximo vídeo. Assista os vídeos anteriores. É todo dia. 10 horas da manhã. Que sai um vídeo novo aqui no canal. Até o próximo. E. Tchau. 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 Tchau.